Gente, vamos falar sobre um filme bem legal que tem na Amazon Prime, que eu assisti, que é Somos o que Somos, de 2013. No começo, quando eu olhei esse filme, eu pensei, ai, será que não é um baita clichê de seita religiosa e tal? E ele tem essa temática, mas ele consegue superar isso e, assim, é bem pior do que a gente pensa. Então, é um filme, assim, que fala sobre canibalismo e fanatismo religioso, assim, demais. E ele já começa uma coisa que eu percebi bastante, o filme é bem escuro, assim, a fotografia dele é bem escura, as roupas das pessoas são escuras. Todo mundo tem um jeito um pouco zumbi, assim, e isso faz ser bem sinistro, é como a capa do filme, assim. Então, já começa com a mãe da Iris e da Rose e de um gurizinho, que não fala o nome dele direito, morrendo. E ela morre de um jeito estranho, que depois é revelado. E, então, tu começa já a achar, assim, estranho o comportamento do pai delas, porque ele é aquele cara, assim, que acredita ali no livro sagrado dele, que não é bem a Bíblia só, mas tem um livro dele que é sagrado e que o comportamento dele já fica bem estranho, ele já começa a tratar a Iris, que é a filha mais velha, como um tipo de mulher. E isso já é bem estranho, tipo, a minha mulher morreu, então a filha mais velha assume o lugar. Então, isso é bem estranho em vários momentos, e ela fazia uma certa coisa que a mulher dele fazia uma certa coisa que a Iris, como a filha mais velha, ia ter que começar a fazer. Então, isso também deixa tudo bem mais tenso. Eu matei a charada quando vi uma coisa, assim, eu pensei, ah, eu sei o que ele vai fazer. Porque tem cenas, assim, que ele pega pessoas e tem pessoas desaparecidas, então o filme te dá pistas, assim, e tu consegue pegar alguma coisa e pescar e pensar o que vai acontecer. Mas tem um plot twist legal até, tem cenas muito macabras pro fim do filme, bem estranhas, assim, mas, infelizmente, é o que a gente espera mesmo que vai acontecer no fim, bem no final do filme mesmo, é o que vai acontecer, né, sem dar spoilers, que as pessoas, às vezes, não mudam, é bem difícil mudar, né? Então, e tem a atriz do You, que também é uma série da Netflix, que é bem legal, e ela fez o Mestre também, eu acho até que ela é a atriz mais famosa ali do filme, assim, é um filme bem desconhecido, mas é legal, vale a pena assistir.